muito bom dia meus amigos operadores sejam todos muito bem-vindos ao canal Day Trade Popular então vou trazer para vocês hoje o resumo né o resultado do setup Hot Trade então desde o lançamento eu tô fazendo mensalmente aqui backtest com vocês para mostrar e provar né qual como que tá sendo fazendo a eficiência do setup se tá dando certo se não tá parou de funcionar não vamos lá vamos descobrir junto Bora então gurizada peço desculpa antes trazia né semanalmente né mas acaba que tô tendo muito trabalho enfim é o pessoal que tá me acompanhando sabe que eu tô mexendo com os robôs também então porque tem muita gente que não tem tempo de operar então tô trazendo robô também para nossa realidade tá e acaba que eu fico sem tempo de ficar postando vídeo aqui tá mas tá aqui o backtest vou trazer para vocês aqui em primeira mão vamos lá então tá aqui ó vamos lá novembro dezembro então começa aqui ó dezembro tá então tá aqui todas as entradas de manhã de tarde ó por dia tá eu vou mostrar para vocês aqui na no uma tabelinha e esse mês tá desde que lancei o setup Hot Trade tivemos o nosso primeiro stop no dólar tá então estávamos com três meses sem nenhum stop tá esse mês tivemos um stop mês de dezembro tá foi dia dez de dezembro de manhã beleza e depois só quem ninguém ninguém beleza então tá ah o índice tive um stop também tá aqui ó e tive um dia que foi neutro que que é o neutro é que entrou em operação e acabou não indo para lado nenhum tá então eu coloco neutro aqui tá ah foi isso tá então beleza mostrar aqui para vocês então o resultado esse resultado que eu vou mostrar já hoje é uma compilação tá de todos os meses para vocês verem então vamos lá tá aqui aumentar um pouco aqui eu tirar esse excel e aumentar para vocês verem tá então setembro outubro novembro e dezembro tá quantas entradas eu tive do dólar cento e cinquenta e uma entradas e uma entrada só de cento e cinquenta uma entrada foi stop loss beleza somente uma no mini índice tive duzentos e trinta e cinco entradas tá se eu não me engano tivemos sete loss já vou mostrar a tabelinha do loss tá e no total geral tive eu tive trezentos e oitenta e seis entradas tá vou mudar aqui tá o stop tá aqui e deixar esse aqui no cantinho e tirar aqui então vamos lá o total eu tive no mini índice um dois três quatro cinco seis stops no mini índice tá então de duzentos e trinta e cinco entradas tá seis foram stop no mini índice e de cento e cinquenta e uma entradas do dólar uma entrada foi stop tá então esse é o resultado do setup hot trade desde setembro desde setembro o pessoal só eu tive sete sete stop tá sete a andar mais demora pegar entrada mas é mais assertivo pessoal eu não sei o que que vocês querem se vocês querem eh adrenalina não é esse setup tá esse setup é um setup conservador um setup que rentabiliza tá se eu não me engano sem carregar posição ele rentabilizou mais de dezoito mil reais tá desde setembro já descontando o valor do stop do mais tá começando com um contratinho quem trabalha com mais contratos eh e quem vem com mais dinheiro acabou que não levou stop e esse resultado é do do modo intermediário tá não é do modo básico e não é do modo avançado modo avançado não teve nenhuma perca tá é no modo básico eh ele fica praticamente um para um então tem perca tá mas acaba que tem ganho dinheiro também mesmo assim eu gosto mais do intermediário que é o que o pessoal vem com dinheiro né então é na casa do mil dois mil reais aí que o pessoal vem trabalhar é nessa faixa aí tá então como vamos lá se eu pegasse dois mil reais né nesse resultado quatro meses poxa teria retabilizado quantos por cento aí tá então é isso aí ó sete stops apenas um stop em dezembro do dólar e um stop em dezembro no mini índice tá então assim tem bastante entrada pessoal então precisa pegar tudo não precisa né operador eu ensino no curso na verdade é quem assiste quem quem adquiriu o curso né é sabe né como que deve trabalhar porque eu falo refalo explico certinho lá no curso né é indica o modo básico para quem vem com menos dinheiro porém é poxa não quem tem pouco dinheiro e vem operar o modo básico faz uma operação e mete o pé porque assim é é muito pouco capital que você vai investir né então assim quem tá no modo intermediário pessoal tem que ir tem que ir para cima e tem que acreditar e parabéns demais você operador que acreditou e tá aí junto firme comigo né tem bastante aluno aí já tá então tô muito feliz aí com o resultado de vocês sempre que eu posso tô compartilhando no meu Instagram tô compartilhando tá então parabéns demais aí é todo mundo tá acreditando e tá colocando o dinheiro no bolso né pessoal no bolso poxa que maravilha né você vê tanto tempo e a gente teve só apenas só sete stops nesse mercado que é um dos mercados mais difíceis do mundo tá isso aqui pessoal eu tô contando contando com tudo tá dia de Payroll é dia de notícia o backtest que eu faço no curso eu falo pessoal é cuidado com dia de notícia cuidado com Payroll tal mas no backtest eu tô trazendo tudo tá então pode ser que algum momento um desses tops aqui veio num dia de notícia como no mini índice no mini índice dia um dia de notícia acabou estopando sempre mais volátil mais perigoso tá mas assim tá fantástico os dois os dois estão de parabéns beleza então é isso resultado do setup hot trade tá eu nem calculei em porcentagem mas poxa ficou fantástico demais veja para trezentos e oitenta e seis entradas apenas sete stops então assim considero assim que ficou fantástico demais tá então é isso aí tá quem quiser né é saber mais mais sobre o curso me chama lá no meu Instagram tem meu e-mail descrição aqui do vídeo e tudo mais tá é se me chamar no Instagram lá eu consigo um desconto bem mais legal do que direto aqui pela pela hotmart a hotmart acaba que que tem muita taxa tá esse esse mês não talvez o mês que vem eu já consiga o meu site aí eu quero ver se fica mais legal no meu site não vou deixar só o curso hot trade eu vou colocar o setup do m20 eu vou colocar uma série de setups tá vai estar o 500 popular para índice para dólar vai ter sobre ação eu quero colocar alguma coisa sobre imposto de renda para vocês eu quero deixar a coisa bem legal e no site tudo que eu vou trazendo de novidade eu vou colocar no site então assim uma vez que você adquiriu lá pelo site sempre vai receber atualização lá beleza então é isso tá tá aí o setup hot trade apavorando né show de bola dando no meio aí de verdade né não tem tantas outras entradas mas você tá tá bem assertivo bem legal tô bem feliz aí com o resultado e espero que vocês gostem também tá então é isso grande abraço fiquem com Deus se ainda não tem um setup quiser Michel no meu Instagram lá a gente vai conversar trocar uma ideia que você lá valeu tudo de bom e até o próximo vídeo valeu tchau tchau tchau